A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI, ligada ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, lançou mais um edital, o segundo para conectar a indústria às startups, que são as empresas inovadoras em início de atividade. De um lado a indústria apresenta os seus problemas, então ela se cadastra para ter direito a apresentar os problemas do seu processo produtivo. De outro lado as startups se cadastram para poder apresentar soluções ao final do processo, a gente analisa se deu match, se deu casamento entre a indústria e a startup. O segundo edital prevê a cooperação internacional com a Agência Portuguesa de Desenvolvimento. Três indústrias e 15 startups de Portugal participarão do programa. A ideia é fazer a inovação cruzar fronteiras. O segundo edital está sendo feito com Portugal, 90% das vagas são brasileiras para startups e indústrias, 10% startups e indústrias portuguesas. Do lado de Portugal eles têm interesse em atingir o nosso mercado, em acessar o nosso mercado consumidor que é muito grande. Do nosso lado nós temos interesse em não ter a barreira da língua para muitas startups e acessar o mercado europeu como um todo. A seleção será feita pela ABDI. As startups do Brasil e de Portugal selecionadas vão receber recursos no valor de 80 mil reais. No total o projeto soma 4 milhões e 800 mil reais. A ideia é adequar os negócios à chamada quarta revolução industrial, que prioriza a fusão de tecnologias, internet ultra rápida e integração de robôs com as atividades do dia a dia. Sem inovação nós não vamos conseguir fazer com que a nossa produção avance. Nós precisamos ser mais produtivos e mais competitivos e isso com certeza perpassa pelas soluções da inovação. A primeira edição do programa da ABDI contou com 10 empresas brasileiras e 32 startups. Uma das startups selecionadas, que trabalha com biotecnologia marinha, fechou o contrato com uma grande empresa de cosméticos para desenvolver novos produtos, como sabonetes, shampoos e cremes. Em virtude do startup indústria, a gente conseguiu mostrar o que a gente tinha de potencial e construir junto à indústria como que a gente poderia desenhar um experimento em que gerasse um resultado, um conhecimento e esse conhecimento pudesse ser produtizado.